Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Porque tanta crueldade com uma jovem cujo único objetivo era trabalhar, porque ali ele queria destruir sua carreira de atriz, porque ele disse a Nazmi e a Yuznur para tornar sua vida impossível de deixar o show, sabendo que isso causaria muitos danos a seu currículo e trabalho de fundo como atriz. A verdade é que nunca vou entender, porque se algo aprendi na vida aos 73 anos, é que se deve agradecer a quem levou pela mão ao sucesso e recebeu prémios. Quase a maioria de nós concorda com isso, mas tem uma coisa que eu particularmente não consigo entender e aceito, aceito que o Alil não ame a Sila, mas não entendo qual foi a necessidade do Alil trair um colega e dar uma facada nas costas. Uma coisa é que Alil não ama a Sila, tudo bem, mas porque traí-la da pior maneira, talvez fosse tanto. Seria o esforço desde que Sila se apaixonou por ela, porque Alil não poderia explicar ela de uma forma educada e justa que ele não a amava. Embora certamente muitos de vocês não gostem do que vou escrever, mas tenho o que fazê-lo porque a nobreza obriga, Alil, era um ilustre desconhecido como compositor, cantor e ator, em seu país ninguém o conhecia-se lá. Já conhecido porque trabalhou em outras séries acredito, trabalhou como coadjuvante interpretando personagens muito fofos, Sila começou a trabalhar desde muito jovem, ao contrário de Alil que tinha. Primeiro trabalho como ator a os 40 anos e graças à atuação magistral de Sila e à química que ambos tinham, Alil ficou famoso, mas infelizmente essa fama e popularidade foram perdidas porque ele tomou a decisão errada e tomou o caminho errado. Agora, embora a mídia comprada diga que ele ainda é um ator famoso e de sucesso, eles estão mentindo, porque após os últimos eventos vergonhosos, indecentes, vulgares e imorais, um grande número de seus próprios fãs o abandonaram porque ficaram desapontados com a sua atitude dos últimos dias, acho que Alil pendurou as meias antes, muito tempo, porque até agora ele não tem nenhum projeto em mente, porque infelizmente depois dos comentários do Mordomo e do Osnur sobre o Sila em um programa ao vivo, nenhuma atriz quer trabalhar com ele porque dizem que vão queimar, porque ele não suporta que Osnur controle todos os dias e em todos os momentos os movimentos que Alil faz com o seu parceiro de atuação, por esse motivo e pelo horário nobre que lhe resta, sugiro a Alil que é melhor ficar na Imanet com Nazmi e Osnur, Nanuka e sua suposta nova conquista Meassina Marabet, porque fora desse círculo, infelizmente acho que nenhuma produtora vai querer trabalhar. Mesmo que Alil saia da Imanet, ele vai sumir da imprensa, continuam a falar do lado positivo, por crerem a todo custo que ele seja amante de Sila, mesmo que ela declare que está sozinha e ele o traidor que foi, e de quem também se fala pelo lado negativo porque ele vendeu. Fora, ficando de Imanet, para o caso da blusa de Nanuka, e para o suposto marroquino. A máscara de Alil para muito já caiu, ele só não vê quem o idolatra pela beleza, nem se comporta como antes. Alil é um narcisista que costuma usar as pessoas para lucrar, ele pensou que Sila sendo uma atriz sem faculdade de uma cidade pequena e nova, não havia ninguém para se levantar e fazer o que ela fez. Uma mulher com lojas de roupas de grife, um pai com dinheiro, etc., acharam que seria mais vantajoso para ele e Caramel. E Imanet não foi o único. Para mim, Sila naquele programa tentou gravar a cena da morte de Sir combinada com Caramel. Pensava-se, como alguns ainda pensam, embora o que aconteceu aconteceu e ela ganhou o caso, que Sila largou tudo por ganância e trabalhou em outra série. Tudo arranjado e traçado por Caramel e Alil. Ele se achava o rei de todos, tanto que alguns atores foram afastados e outros deixados a seu comando. Acho que havia um amor verdadeiro entre eles, que também vimos nas telas. Isso não poderia ser jogado sozinho, o que Alil também demonstrou com Nuca. O desejo de Alil por dinheiro, fama, pressão de amigos próximos e a rejeição de Sila como um parceiro de vida adequado tornaram o indeciso Alil fácil de quebrar. O esgotamento e o abuso da força causaram-lhe problemas psicológicos, que podemos ver nos trailers. Isso apressou a decisão final de Alil de encerrar todo o contato com o Sulab. A visão da grande fama e fortuna que a bailarina georgiana traria para ele e seu comportamento desafiador apenas confirmaram o acerto de suas decisões sujas. Nos últimos meses, sua declaração pública de que nunca amou Sila e, portanto, não poderia machucá-la tanto, foi também a pressão de seu cavaleiro para ser o único amante de tal luxúria. Talvez em alguns meses, cerca de 3, tenhamos mais informações confirmadas. Talvez a realidade seja completamente diferente. Queridos amigos que demonstram amor por Alil Ibrahim e Sila, vamos repassar a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.